Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu vou mostrar. Gente, eu tô feliz porque é a primeira que está abrindo aqui comigo. Vou mostrar as outras asas florais que infelizmente não estão abertas agora. E infelizmente algumas também não suportaram o calorão que fez. Mas eu vou deixar aqui essa daqui, ó, linda, que está abrindo uma cor verde assim. Eu amo verde, né? Não é à toa que o nome do meu canal é o de São Paredes do Verde, né gente? Então, mas eu quero fazer um convite pra vocês também. Antes de eu mostrar as belezinhas das Simbídeos, eu quero fazer um convite pra vocês. Eu sei que de uma rede social a gente não pode transportar pra outro lugar. Mas aqui na descrição está o link do meu Instagram. Mas é só você procurar como Yuda Carpins que você vai me encontrar. Lá nos stories do Instagram eu bolei uma brincadeira, né? Pra quem me segue lá e tem Simbídeo Florida em casa, ou tá com ácido floral, ou passou em uma floricultura e viu. Fotografe e me marca lá nos stories. Poste no teu story, né? Não precisa você falar. É somente uma foto. Coloca lá o meu arroba, Yuda Underline Carpins. Como é que é esse é o underline? Arroba, Yuda, Risquinho Carpins, que tudo junto, tá? É assim que a gente marca alguém. Se você ainda não me segue, corre lá. Me seguir lá também tem muitas dicas. Tudo que acontece é instantâneo, tá? Eu vou mostrando lá no Instagram. Tô esperando vocês. Bora lá então ver as minhas lindinhas? Olha aqui, ó. Que linda essa minha Simbídeo. Gente, as verdes são assim as minhas doideiras, né? Já está na boca da noite. Eita, na boca da noite não. A gente tá o sol se pondo, olha. Né? E eu estou aqui, ó, pra mostrar as minhas lindinhas. Então, essa verde aqui tem duas as florais. Essa aqui tá mais adiantada. Ela cresceu tortinha, assim, porque eu não vi ela, sabe? Aí ela cresceu tortinha. Aqui tem mais uma as floral aqui em desenvolvimento, né? E eu já vou lá mostrar as demais. Olha lá. Ah, tem mais outra verdinha. Olha que linda aqui, ó. Essa é uma epidêndrica, né? Mas as outras floridas eu mostro em outro vídeo. Agora então vamos mostrar só esses simbídeos, né? Ah, eu vou deixar no final do vídeo, então, o meu trabalho do marido. Só nesse vídeo aqui. Como nós colocamos, então, a lona plástica em volta. É bem curtinha, só mesmo pra compartilhar com vocês. Os cuidados que devemos ter agora no inverno, né? Então, olha. Temos as florais aqui. Essa é a minha champanhe. Abortaram duas hastes, né? Com o calorão. Olha, ainda tem miolo querendo sair aqui, né? Mas isso foi tudo culpa do calorão que fez. Essa daqui, acho que não vai ter haste floral por enquanto. Aqui também, gente. Olha o tamanho dessa haste floral, gente. Tomem cuidado com as hastes florais, tá? Porque elas são bem sensíveis nessa época, tá? Eu já consegui quebrar haste floral, né? Esse ano ainda não. Mas ano passado eu tava fazendo recorde, sabe? De haste floral. Gente, eu quero mostrar também, enquanto eu tô aqui pra mostrar mais pra vocês, uma haste floral que, olha, me pegou de surpresa. Vocês já viram eu mostrando aqui hastes florais. E eu com muita surpresa, né? Vocês já viram. Mudas, né? Que eu andei repartindo e no ano seguinte já tinha flores. Depois eu vou mostrar aqui também uma que eu comprei filhote, gente. Vamos mostrar aqui. Vou fazer mais um pouquinho de suspense. Né? Acho que aqui não vai ter. É que eu não separei, sabe, gente? Por enquanto eu não vou nem mexer. Vai ficar assim. Vai surgindo mais. Então, assim, é bom que vocês vão me acompanhar nos próximos episódios dessa novela. Nos próximos capítulos dessa novela. Né? Mais hastes florais. Né? O que vocês acham da ideia? Boa ideia, né? Então, temos mais hastes florais aqui, ó. Tem duas também. Olha que linda. Essa daqui eu não sei se já floresceu ano passado ou não. Mas enfim, gente. Olha, isso aqui eu comprei ano passado. Mudas. Eu comprei mudas lá da RF. Lembra que eu tinha algumas pra vender aqui? Olha, apagou aqui o nome dela. Mas ela é amarela com marrom. Pena que é alguma coisa 69, 69. Eu não sei o código dela. Vamos ver. Tá tudo anotado, tá, gente? Por isso que tem uma letra aqui. Que caso o rótulo apague, com a letra eu vou encontrar o código e toda a identificação dela, tá? Olha, que linda. Ai, eu tô muito... Gente, isso aqui muda, gente. E tem três. Ah, gente. Não, é muita alegria, né? É muita emoção. Gente, então vamos falar do meu curso? Então, esse ano foi um ano, assim, um pouco difícil pra cuidar das simbídeos pra nós aqui do sul, que foi muito calor, né? Um calor excessivo. Mas, olha aqui, ó, mais haste. Essa aqui acho que também tem duas hastes, não sei. Aqui, ó, também uma haste, né? Já bem desenvolvida. Deixa o pau usar aqui e já volto. Pronto, voltei do outro lado. Olha o tamanho dessa haste floral. Essa daqui... Essa daqui tinha abortado, tinha saído aqui. Foi uma das primeiras que saiu. E aí, olha aqui, ó, a surpresa. Então, como eu dizia, gente, o meu curso Como Cultivar Simbídeo, lá eu dou várias dicas, tá? Tudo bem que um ano não é igual o outro, tá? Então, todos os anos... Olha que isso aqui tá espremido, vou ter que cortar aqui. Olha quantas hastes. E lá no meu curso, eu ensino vocês fazer muda, replantar. Então, eu dou muitas dicas, gente. E eu quero... Eu compartilhei tudo. E baratinho pra vocês. Então, tá aqui, ó, gente. Vai até a descrição do meu vídeo aqui. Vai lá e procure pra vocês entrarem no curso. Como Cultivar Simbídeo. E também aproveitar o link do cupom de desconto. Todos os meses temos cupom de desconto diferentes, tá? Gente, eu não acredito. Ah, eu não tô acreditando. Ah, mas é só nesse canal e o do seu palinho do Verde que aí só essas coisas acontecem. Ai, gente, eu não tô aqui. Por isso que eu vi a galinha saindo aqui de dentro. Mas eu não tô acreditando. Ah, não. Não, é só aqui. Ai, senhora. Não, olha. Eu vim mostrar as coisas aqui, veja. Até me atrapalhei, né, gente? Fiquei até emocionada com o ninho da galinha aqui. Ai, é só pra mim mesmo. Que graça. Ainda bem que ela não mexeu aqui nas plantas, né? Mas tá, gente. Vamos lá. Vamos focar. Foca aí, Uda. Foca aí, Uda. Então, gente, o meu curso lá de como cultivar simbídio, eu dou dicas pra combater pragas. Eu dou dicas de adubação. Tá? Então, muitas coisas legais. Ai, que eu tinha visto, né? Se tu forou... Mas enfim, gente. Então, muitos cuidados. Eu falo lá, tá? Na minha... É, mas ela passou por aqui, né? Olha só. Então, muitos cuidados lá no meu curso como cultivar simbídio. Gente, vai lá me dar essa forcinha. Vai fazer manobras. Vai lá me dar essa forcinha, tá? Aproveita o cupom de desconto pra você cultivar. Aprender a cultivar. É... Também vocês vão ter acesso, gente. Acesso a estarem comigo lá. Pelo grupo, sabe? Um grupo VIP, gente. Pra vocês falarem comigo. Somente comigo. Quem sabe nós lá no grupo VIP não podemos trocar mais ideias. E mudas também. Ai, com essas minhas galinhas. Gente, então corre lá. Aproveita o cupom de desconto. E também aproveita todas as dicas, tá bom? Aqui também na descrição do vídeo, também eu estou com uma aula bônus pra vocês assistirem. Tá? Só basta colocar o e-mail de vocês e tá tudo certo. Que daí só vocês vão poder assistir. Tá bom? Espero vocês lá. Acompanhe como que foi a nossa lida aqui pra colocar a lona em volta do orquidário e proteja suas plantas desse frio. Acompanhe como que foi a nossa lida aqui pra colocar a lona em volta do orquidário e proteja suas plantas do ouquidário e proteja suas plantas do ouquidário. Acompanhe como que foi a nossa lida aqui pra colocar a lona em volta do orquidário. E aí Legenda Adriana Zanotto